Acabei de receber as cartas da MatchaTex 2023-2024 e vocês verão aqui em primeira mão como são feitas as cartas. Pô pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal Chrome e Malta. Sem muito mais tempo a perder, vou-vos já mostrar o que eu tenho aqui. Vejam bem o que a Topps enviou para vocês verem em primeira mão as novíssimas cartas da MatchaTex 2023-2024. Isto como vocês podem ver são saquetas promocionais, ou seja, estas saquetas não estarão à venda em Portugal e pá, eu sou o agradecido do caraças por ter estas saquetas, mas isto digamos que são cartas iguais àquelas que vocês verão no final do mês à venda aqui em Portugal. Como vocês podem ver, cada saqueta traz apenas 5 cartas e eu ainda não sei como serão as saquetas normais e vocês também podem ver aqui no verso que isto é então um pack promocional. Do que eu vi online, eu gostei bastante de algumas categorias e outras nem tanto. Mas eu vou-vos dizer então o que eu acho inicialmente desta coleção. Antes de mais, perguntinha para vocês. Vocês vão colecionar MatchaTex este ano? Se sim, comentem. Se não, comentem. Não. Bem, vamos abrir então a primeira saqueta e como vocês podem ver, temos aqui Robert Lewandowski, Jude Bellingham e temos aqui então o Casemiro. Malta, não se esqueçam, likes são muito importantes, vêm muitos vídeos, MatchaTex, Cromes da Champions, FIFA 365, Liga Portuguesa, muita coisa, mesmo muita coisa que vem aí. Por isso, eu quero contar com o teu apoio. Bem, primeira saqueta. Vamos então descobrir como são estas cartitas. Mais uma vez, muito obrigado à Topps. E olha, são primeira edição. First Edition. Olha, isto, eu não estava à espera. É que isto nem sequer sai em Portugal, malta. Aqueles packs de primeira edição que vocês já viram à venda e que eu pus no Instagram, nos stories. Agora, se não me seguem no Instagram, sigam-me lá porque eu posto lá mesmo muita coisa. Eu pus lá que a Sticker Point está a vender estes packs de primeira edição que são uma série limitada de cartas que existem, não são todas que existem. Mas, pá, design das cartas, para mim, está muito bom. Muito bom mesmo. Vocês veem que parece que foi arrancado. Estão a ver, foi rejogado um recorte do jornal. Depois aqui, a aficione, os adeptos do Liverpool. Aqui com o logotipo da competição que o Liverpool irá participar. Neste caso, a Europa League. Depois não se qualificaram para a Champions. Luís Dias, jogador que certamente diz muito aos adeptos do futebol Clube Porto. Excelente extremo, excelente jogador Luís Dias. E depois temos aqui uma equipa que não estará presente nas competições europeias. Como vocês repararam, ou para aqueles que estão mais estraídos, a Juventus fez, digamos, um certo tipo de acordo com o EF. Esta parte foi um pouco escondida. Não foi, digamos, tão divulgada. Mas isto foi um acordo da Juventus. A Juventus preferiu não participar. Obviamente, porque também era a Conference League. E pagar uma multa para poder participar, pois, nos próximos anos nas competições europeias, devido a todas as falcatruas que eles fazem. Mas pronto, temos aqui, então, Paul Pogba. E sim, a Juventus irá virar nesta coleção. Depois, Hakan Tchalandoglu, o médio do Inter. Grandíssimo jogador. Opa, as cartas estão muito bacanas. Eu acho que estão muito fixos. Muito bacanas mesmo. Depois, temos aqui Sérgio Gnabry, do Bayern de Munique. E, por último, temos aqui um jogador do Paris, que se chama Fabian Ruiz. Eu não sei se aqui vêm cartas das equipas portuguesas. Gostaria muito que nos saísse aqui alguns jogadores do Benfica, do Sporting do Porto. Próxima saqueta, temos aqui Matia Zaccani, do De Lazio. Dujan Zovic, da Juventus. Patrick Schick, do Bayern de Mekusen. O Pamecano, do Bayern de Munique. E temos Carlos Soler, do Paris Saint-Germain. Vá lá, vá lá. Que venha aqui jogador Stugas, ou pelo menos um jogador de uma equipa portuguesa. Matique, do Borussia Dortmund, a nova contratação do Liverpool, Alexis McAllister. E isto aqui é, digamos, aquele ponto que eu não gosto nas cartas, é quando o jogador não está em ação. Eu prefiro muito mais, quando vejo jogador que está certamente em campo, como por exemplo aqui, o Luís Dias. Eu não gosto destas poses para este tipo de cartas da Matcha Dex. Patrick Schick, repetida. Julio de Alvarez, bem, se não gosto daquela para usar a entrevista aqui e olhar mesmo para a foto, obviamente não gosto. Temos então Julio de Alvarez. E temos mais uma vez Carlos Soler. Terceira saqueta. Vamos lá ver. Temos aqui o jogador que já não faz parte da equipa de Alásio. Temos então aqui Sergei Milinkovic Savic. Agora um jogador treinado por JJ Boss no Aldilau. Giovanni Reina do Borussia Dortmund. Andritsch do Bayer de Berkusen. Jorginho do Arsenal. E Timo Werner do Red Bull Leipzig. Malta, xeram-me que isto não deve vir aqui em equipas portuguesas. Digo eu. Estava para ser que é equipas alemãs, inglesas e austríicas, porque nem sequer espanholas estão aqui a sair. Trent Alexander-Arnold, Manuel Locatelli, Alessandro Bastoni, Sadio Manet, reforço do Alnazor de Luís Castro e Vitinha do Paris Saint-Germain. Vamos abrir aqui mais duas saquetinhas. Era fixe-se aqui o Haaland ou o Mbappé, mas acho que não, não deve porque são cartas especiais. Mats Hummels, central histórico alemão. Kudus, do Ajax. Estão equipas alemãs bem em fogo. Antony, do United. Phil Foden, do City. E Nuno Mendes, do Paris Saint-Germain. E agora a nossa última carta era fixe-se um guarda-redes que eu assim faria aqui... Montava aqui uma equipa, uma equipa top, mas não me cheira que venha aqui em guarda-redes. Para já temos Niklas Sula, Davin Klaassen, Grimaldo, antigo jogador do Benfica, Tchala Noglu e temos Willy Orban, do Red Bull Leipzig. Malta, digam-me aí em baixo que pontuação é que vocês dão para já a esta coleção de 0 a 10. Eu, epá, olhando aqui para o desenho das cartas, Um set, um set sólido, mas eu quero saber a tua opinião. Um grande abraço meu para vocês, todos que estão aí desse lado. Fiquem bem, fiquem por aí. Stay there, stay tuned. And... See ya! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.